Hoje junto-me à conversa, eu e os ouvintes da Antena 1, aqui nesta emissão, nesta mesa para dois, para uma conversa que nos vai levar para muito longe. Por um lado, vai nos levar no tempo, porque vou já deixando algumas pistas, vamos até à Expo 98, aquele momento único da cultura portuguesa, aquele momento mágico que todos vivemos aqui no nosso país e que nos ligou ao mundo de uma forma particular. Vai nos levar esta conversa também a atravessar o Atlântico, devemos de ir ao Brasil, mais precisamente a São Paulo, por exemplo, se calhar a outras localidades, à Lairé. Havemos de passar por Tavira e havemos de passar por tantos outros lugares que não vão caber nesta conversa, porque a minha convidada, que hoje aceitou vir aqui a esta mesa para dois, tem um percurso que é extraordinário e é fascinante e precisa de muito tempo para ser contado, mais do que temos hoje, mas acho que vamos deixar aqui pistas e momentos muito interessantes de conversa. Chama-se Tela Leão Guarani Kaiowá. Eu disse bem Tela, é Kaiowá ou Kaiowá? Você sabe que o Guarani Kaiowá é um movimento. É um movimento... Kaiowá? Guarani Kaiowá. Guarani Kaiowá. Eu nem sei se é Kaiowá ou Kaiowá, para falar bem a verdade para você. Então, se a Tela não sabe quem sou eu, sim. Pois, não. É porque Guarani Kaiowá. Kaiowá. Se Kaiowá fica melhor, Kaiowá. Fica melhor. Para quem não está ouvindo, escreve-se K-A e depois com um W no Vá, daí a nossa hesitação. É uma tribo Guarani que foi expulsa de suas terras, isso faz alguns anos, e foi iniciado um movimento a nível, começou no Facebook e a nível nacional, onde se dizia, somos todos Guarani Kaiowá, estamos todos sendo expulsos da nossa terra. E muita gente aderiu. É recente o movimento? É de... Relativamente recente. Foi do período Bolsonaro ou não? Já vinha de trás? Não, não. Já vinha de trás. Já vinha de trás. Sim. E já vinha de antes do Lula. Isso é mesmo um bocado mais para trás. Mas teve muita gente que aderiu, muita gente que manteve. Depois o movimento passou, mas muita gente manteve. E eu mantive no Facebook. O Guarani Kaiowá ficou. Ficou. E agora eu já não consigo tirar, porque eu sou o Guarani Kaiowá. E eu fico pensando, mas porquê que eu hei de tirar? Então, eu... Eu falei que eu era desse povo, como todo mundo é. Pois é, que eu tinha que começar, ou pelo menos passar por aqui, pelo seu nome. Tela Leão Guarani Kaiowá. Porque este nome, eu pensei, este nome tem história. Não é nome de batismo, como se costuma dizer. Não, a história é... Mesmo Tela. Tela vem de Auristela. Meu nome é Augustela, que é o nome que a minha mãe sonhou para mim. E que, por acaso, descobri não faz muito tempo. Miguel de Cervantes usa esse nome para uma princesa, que depois muda de nome também. Não sei se ela também não gostou do nome dela. Não sei dizer. Mas, para minha mãe, era um nome que queria dizer Estrela de Ouro. E eu fui a primeira filha mulher e ela tinha isso na cabeça e lá colocou. Curiosamente, esse nome estava nos nomes aprovados. Lembra-se quando tinha aquela lista de nomes aprovados para as crianças terem em Portugal? Sim, sim, sim. Esse nome está lá. Está. É, esse nome está lá. Curioso. Onde me contou a minha mãe. Eu não conheço nenhuma outra tela, não. Eu só conheci mais uma, Auristela. Toda a minha vida, eu só cruzei com mais uma num hotel. Era uma senhora dos serviços de quarto, que estava subindo no mesmo hotel. E eu fiquei sabendo, porque como ela era o serviço de quarto, ela tinha a placa com o nome. Muito bem. A Ana Estefano, não acredito. Boa. Tela Leão, mas porquê foi mudando o seu nome, para utilizar esta expressão mais simplificada ao longo do tempo? Na verdade, o meu irmão sempre me chamou Telinha. Ele nunca conseguiu falar meu nome. Só a minha mãe me chamava pelo meu nome inteiro. E ficou Telinha durante muitos anos, muitos anos mesmo. Até que eu fui trabalhar na Expo, e o doutor Rolando Borges Martins, nessa altura... Da Expo 98. Da Expo 98, puseram lá os nomes das pessoas nas portas e tal. Era muito... Porque, caramba, eu era diretor adjunto de programação, tratava dos países participantes, então tinha que ter o nome na porta, aquela coisa, e estava lá, Telinha Leão. Ah, não. Isso de diminutivo, nome brasileiro e diminutivo, aqui não tem. Sim. E aí ficou tela. Pois. Pronto. No Brasil é comum, os brasileiros gostam muito de diminutivos para tudo. Muito dos diminutivos, exato. Aliás, telinha no Brasil tem um significado muito próprio também, não é? Na telinha, coisas na telinha. Na telinha da televisão. Não sei se é cinema, mas é mais televisão. É televisão. A telinha é da televisão. Na tela é de cinema. Boa. Muito bem. Mas, antes de chegarmos à Expo 98, a nossa conversa tem que começar pelo Brasil, porque é aí que... Eu não sei se a tela nasceu em São Paulo mesmo. Não, em Manaus. Não, pois parecia-me que não. Onde? Manaus. Manaus. Manaus, Amazonas. Mas a sua formação cultural, não sei se crescimento, é muito em São Paulo? Ou é a partir de que altura é em São Paulo? Sim. Com sete anos de idade, meu pai foi transferido para São Paulo, eu trabalhava no Banco da Amazônia e aí fomos a família inteira para São Paulo. Eu ainda tenho memórias muito fortes de Manaus. Eu era muito pequena, mas coisas muito importantes aconteceram para mim nessa primeira fase da vida que eu me lembro muito bem até hoje. Sem entrarmos no detalhe, memórias fortes de boas memórias... Boas, boas. Quer dizer, coisa de criança. Coisa de criança. Coisa de criança, né? Tem uma que não é boa para uma criança, que é um dia que eu devia ser, o quê? Uns dois anos de idade? Três, sei lá. E tinha uma festa na escola e tinha, devia ser de Páscoa, porque tinha uma galinha e nós, os pequenininhos, éramos os pintinhos, vestidos assim, com uma roupa toda feita de papel crepom, cheio de peninhas e tal. E eu me lembro ainda da cena de entrar com um grupo de coleguinhas e depois não saber o que fazer. E eu fiquei parada no meio do palco, até que alguém foi, me pegou assim, me colocou dentro de uma cesta que era suposto ser o ninho, onde já estavam os outros todos. Os outros pintinhos. Mas eu me lembro dessa coisa de ficar olhando para frente e dizer, não sei o que era para fazer. Houve uma espécie de bloqueio, foi? Bloqueio. E não tinha que dizer nada, era só movimento. Não, era só movimento. Era só entrar e ir para a cestinha lá. Nós éramos todos muito pequenininhos, três anos de idade. Vai ver? Não sei, nem sei dizer. Muito bem. Um dos motivos, um dos desafios que nós fazemos aqui aos nossos convidados, nesta conversa que se chama Mesa para Dois, é exatamente nesta mesa imaginária, trazermos comida, pratos, culinária, cultura alimentar de vários países para cima da mesa. Eu fiquei muito curioso para saber o que é que a tela Leão iria escolher. Se me traria, ou poria sobre esta nossa mesa, algum prato de São Paulo, ou já agora de Manaus, se se deixaria seduzir pelo facto de estar em Tavira, que é uma das cidades de referência da cultura mediterrânica, da dieta mediterrânica, por aí. Entretanto, trouxe-me ali uma dobrada à moda do Porto, mas isso é outra conversa, já lá iremos, cantada. O que é que lhe apetecia pôr sobre a nossa mesa imaginária? É que tem muito a ver consigo. É, é, pato no tucupi. Pato no tucupi. Pato no tucupi. Pato no tucupi. No tucupi. Então, como é? Que é um prato de Manaus, minha mãe fazia magistralmente e eu me lembro de todo o receituário e de como é que a coisa era. O pato no tucupi, primeiro assa-se o pato muito, por bastante tempo, para ele já ficar bastante macio e depois ele vai cozinhar no caldo do tucupi, o tucupi sendo um caldo que é tirado da mandioca brava. Mandioca brava é a mandioca que ainda tem veneno, ela precisa ser fervida durante muitas horas e dali resulta um caldo cor de âmbar. É uma cor muito bonita, é um amarelo âmbar e um pouco transparente. Aquilo tem um sabor maravilhoso, maravilhoso, mas é indescritível porque não tem nada parecido com aquilo, para te dizer, olha, parecido com o senão. Para já começa também logo pelo olhar, não é? Sim, sim. Então, o pato vai depois cozinhar dentro desse caldo por mais um bom tempo com uma erva chamada jambu. O jambu é uma erva que tem uma florzinha de minúsculas pétalas branquinhas que, quando a gente come, os lábios ficam adormecidos. Então, eu não sei te descrever muito melhor que isso, mas é muito gostoso. Então, põe-se, o jambu também é usado no tacacá. Tacacá, você já deve ter ouvido em alguma música. Tacacá, tucupi. Não tenho memória. É um caldo feito com... O tacacá é feito com o tucupi, que é da mandioca. A goma, que é também da mandioca, que é uma coisa esbranquiçada e gomenta, assim, parece uma goma mesmo, e o jambu e camarões. É uma coisa que se toma em Manaus e em Belém, à tarde, quando está bem calor, você vai tomar aquele prato de sopa bem quente e parece que refresca. Então, o pato no tucupi era um dos pratos prediletos da minha mãe, que ela fazia muitíssimo bem, depois o pato fica desmanchando de tão bem cozido que fica depois de tanto tempo. Muito bem. E é muito bom, e depois com farinha, farinha d'água, farinha... Ela lia, mas esse prato ficou nas suas memórias de lá de Manaus, ou... Depois, em São Paulo, a minha mãe... Ou passou o mar para aqui? A minha mãe... Não, para cá nunca passou, porque a minha mãe fazia isso em São Paulo... Nunca lhe ensinou a tela, não? Não, eu aprendi, eu te acabei de te dar a receita. Era capaz de repetir, mas o tucupi tinha que vir de Manaus. Pois, eu não percebi mesmo se essa receita era, porque sabia de uma hora, se nunca se atreveu a fazê-lo. Não, sabe fazê-lo. Sim, sei fazer. Mas não se consegue, é o tucupi. Ah. O tucupi, eu nunca vi alguém... Se alguém estiver ouvindo essa rádio, souber onde que se compra tucupi. Em Portugal. Não, me contacta que eu vou lá atrás para comprar. E jambu também. Eu sei que o jambu se poderia... Então fazê-lo em tucupi ou descobriu algum condimento em Portugal que se aproxime? Não. Não. Não dá mesmo. Não, pode fazer, pode inventar o que quiser, mas não vai ser padre do tucupi, não. Não é a mesma coisa. Moqueca de peixe você consegue fazer bem em Portugal, porque encontra os ingredientes todos. Sim, sim. Mas o tucupi eu ainda não encontrei. Já encontrei o cupuaçu num supermercado em Olhão. Sim. Congelado. O cupuaçu é essa fruta tropical que é também uma delícia dos deuses, que a gente usa para fazer sucos e doces. Não é uma coisa para se comer sozinho, assim. Sim. E já fiz torta de cupuaçu, porque vou lá em Olhão, compro os pacotinhos congelados e faço. Ou seja, a tela de Olhão está aqui no Algarve, em Tavir, onde a doceria é um monumento também. Mas há doces, que todos os doces têm o seu lugar. Exato. As coisas bem doces. Outra memória forte de Manaus, que não tem a ver com comida. Não tem a ver com comida. Tem a ver com a minha primeira professora de piano, professora Ivete Biapina. Ainda me lembro bem do nome dela. Que bom. E dela também. Claro. E também éramos todos muito pequenos. O meu irmão, dois anos mais velho do que eu, era o aluno predileto dela, porque ele era muito talentoso e começou a aprender muita coisa muito cedo. E, em Manaus, não tinha muitos recursos, mas tinha um recurso fabuloso, que era o Teatro Amazonas. Então, ela levava os seus aluninhos para tocarem na festa de fim de ano no Teatro Amazonas. Então, para uma criança, a referência é que você fica daquilo, que não sai nunca mais da sua cabeça. Quando eu, depois de muitos anos, em 2008, fui a Manaus, fui visitar o teatro. Eu tinha aquilo muito vívido na minha memória, só que, claro, para mim, era muito maior, porque eu era tão pequenininha, porque eu olhava tudo assim para cima. O teatro parecia mais pequeno, de repente. Parecia, de repente, mais pequeno. Claro. É natural que isso aconteça. Mas essa memória forte de ter entrado naquele palco, de sentado naquele piano e tocado uma musiquinha do Mozart, com os meus cinco anos de idade, que a minha mãe bordou no meu vestido. E todas as mães bordaram a musiquinha que as filhas iam tocar nos vestidos das filhas. Uau, que bonito. Era um vestidinho branco, assim, de linha. Mas bordou o quê? A pauta? A pauta. A pauta. Então, era uma pauta azul que dava a volta na roda do vestido. Que lindo. Aonde não estava qualquer nota, não. Era a musiquinha que cada criança ia tocar e que a mãe tinha que bordar ali, aplicar. Não era bem bordado. Que lindo. Era aplicado com feltro azul por cima da roupa. Mas eu tinha o meu... A professora achava que isso ia ajudar a gente a não esquecer. A conversa desviou-se. Eu não sei se tinha completado a sua... A receita. A receita. Ou se a nossa mesa estava completa, porque, entretanto, também me falou do doce. Mas, enfim. Vamos para o doce. Vamos para o doce. Mas, ainda, a propósito de Manaus e dessas memórias, terá muitas outras, e a Amazônia. A Amazônia. Para além do teatro Amazonas, lembre-me agora, porque é ali... Sim. Também, a lembrança também é muito forte. O meu avô português, da Serra da Estrela, de Manteigas, casou-se com a minha avó da guarda. Tinha ele 17 anos e ela 14. E foram-se embora para o Brasil e foram parar em Manaus. Porque já estava um irmão mais velho dele lá. Ah, sim. E pronto. Então, essa coisa... E foi lá que depois eles tiveram a família toda. Filhos, netos, bisnetos. Nunca perderam o sotaque português. Não? Nunca. Nunca, nunca. Isso é muito interessante. Isso do lado da minha mãe. Do lado do meu pai, é muito mais antiga a ascendência portuguesa de Miranda do Douro. E foi para o Brasil, nos 1700 e qualquer coisa, um senhor chamado Coelho de Miranda. Miranda do Douro, traços de montes. E meu sobrenome é de Miranda Leão. E esse sobrenome foi dado na altura porque ele e o irmão, eles eram comerciantes, tinham barcos. Porque na região da Amazônia, tudo se faz de barco. É um meio de transporte muito utilizado. E em uma das primeiras revoltas que aconteceram contra Portugal, esses meus antepassados se colocaram ao lado do rei de Portugal e formaram um grupo de pessoas ali para suportar, para lutar, para, enfim, e cederam os seus barcos. E depois que aquilo passou, o rei chamou, eu não sei se isso foi uma cerimônia qualquer oficial ou não oficial ou oficiosa, mas chamou esses meus antepassados de, o principal de o leão de Miranda, pela sua bravura e não sei o que. Então, esse meu antepassado resolveu jogar o coelho fora, o sobrenome coelho, e adotou de Miranda Leão como sobrenome de família. E isso ainda existe, algumas pessoas da família Miranda Leão, de Miranda Leão, até hoje um pouquinho espalhadas entre Manaus, São Paulo, a gente agora é por aí afora, e Fortaleza. Boa. Um pouquinho espalhados. Mas da floresta mesmo, do rio Amazonas, até lá Leão está em... Então, esse meu avô português aqui da Serra da Estrela, ele tinha uma fazenda do outro lado do Rio Negro. O Rio Negro é quase tão largo quanto o Amazonas, e é o que passa mesmo em frente de Manaus, e depois vai se encontrar com o Rio Amazonas um pouquinho mais para frente. E para se chegar nessa terra que ele tinha, tinha que se atravessar de barco de Manaus, passando o Rio Negro, passando o Encontro das Águas, e ir para o outro lado do Rio Amazonas. Era uma viagem muito longa. E quando se chegava lá do outro lado, a maior parte do ano aquilo estava um bocado inundado, e então os pequenos riachos, os igarapés, entravam pelas matas adrentes. Até chegar no lugar onde ele tinha casa, aquilo ainda era uma viagem que atravessava o corpo de água grande, e depois entrava nos igarapés com umas canoas, descia-se do barco maior, entrava-se nos igarapés com as canoas, e ia pelos igarapés até chegar onde ele tinha a terra dele. Então, essa lembrança eu também tenho ainda muito forte. Porque depois há uma... Até ali há uma saída de Manaus para São Paulo, não é? Sim. Teve a ver com o quê? Com a família ou com os... Foi quando o meu pai foi transferido, como ele era... Ah, não foi uma saída de decisão da família da Tela, ir para uma cidade maior, estudar, fazer a sua formação, não teve a ver diretamente com isso? Não, na verdade teve a ver diretamente com... A saída do seu pai. É, o Banco da Amazônia, acho que abriu uma sucursal em São Paulo, e ele foi mandado para lá e pronto, fomos todos. E aí começa a sua formação superior. Estudou arquitetura, urbanismo... Aí não, ainda fui para a primária. Fiz a primária, fiz o ginásio, fiz tudo isso. Eu tive muito tempo em São Paulo. A primária toda já em São Paulo, não é? Já em São Paulo. Eu saltei logo para a parte da universidade. Sete anos já estava na universidade. Sete anos? Não, não. Não, eu me mudei para São Paulo com sete anos de idade. Sim, sim, sim. Depois foi primária, ginásio, etc. Eu já estava... Saltei um pouco mais à frente. Como eu disse, o percurso de vida e de formação da tela ali, eu não capo nesta conversa. Temos que dar aqui alguns saltos. Mas eu ia perguntar exatamente aqui esta primeira. Tanto que, quando sei, nos dados que tenho aqui, se estão por ordem, há este primeiro momento de arquitetura e urbanismo, não é? Sim. O que é que ele levou a esta área? Por que não engenheira? Também tem a ver com uma coisa de herança de família. O pai do meu pai era arquiteto. Vivia em Manaus. Estudou em Portugal. Ele veio fazer arquitetura em Lisboa, que naquela altura era mais perto para quem vivia em Manaus, vim, mandar os filhos estudar em Lisboa do que em São Paulo. E em Manaus não tinha universidade nenhuma ainda nessa altura. E ele foi arquiteto. E ele deixou uma série de livros de arquitetura que, depois, um dia... Ele morreu, o meu pai era muito novo e uma irmã dele criou o meu pai. E essa minha avó torta, um belo dia, resolveu me dar de presente, eu devia ser adolescente, eu não lembro quantos anos, me deu de presente esses livros. E, a partir da leitura desses livros muito antigos, sobre arquitetura e sobre jardinagem e sobre os jardins japoneses e sobre... Eram tão bonitos. Eu acabei resolvendo que eu ia tentar fazer um curso de arquitetura e, pronto, consegui entrar na faculdade. E conseguiu entrar. Não é que eu tenha trabalhado com isso, mas... Ah, pronto. E ia perguntar se havia obras suas... Não, não. Obras suas em São Paulo. Não, é a única coisa que eu... Podia ser apenas uma coisa mais discreta, não. Foi só a parte teórica, digamos assim. Eu cheguei a fazer, como estagiária de arquitetura, alguns projetos com a minha equipe de projetos em Diadema. Diadema é uma das cidades em volta de São Paulo. E que eram projetos de casas populares. Ah. Numa zona de São Paulo, que é uma zona muito montanhosa. E, portanto, a gente desenvolvemos um projeto de casas populares. Eram muito pequenas, mas eram também construídas quase que quarto a quarto, na medida em que as pessoas iam tendo dinheiro para construir. E como a área era muito montanhosa, onde esses terrenos eram vendidos muito baratos para se fazer casas populares, saía muito caro fazer, fazer, mexer na terra e aplanar e tal. Então, a gente fazia os projetos da casa com degrauzinhos. Você entrava na sala e ia ajustando ao terreno. Cada casa era ajustada terreno a terreno. Muito interessante. Portanto, o nosso trabalho lá era esse. As divisões da casa eram em planos. E a gente fazia a implantação da casa conforme o terreno subia. Claro, claro. Então, não era aquela coisa de uma planta, modelo, você chega lá, leva a planta, é um terreno baixo e você chega e põe. Só tem que dividir, aí envolve mais. Aí envolvia mais o trabalho de, em cada terreno, a gente poder fazer a implantação. Depois, a família que ia construir, construía quarto a quarto. Enfim, fazia... Conforme as possibilidades que tinha de construir. Começava, normalmente, pela cozinha e o banheiro. Ah, é? E depois, claro, ficava vivendo na cozinha até conseguir construir uma sala ou um quarto. Uma sala ou um quarto. E a casa ia crescendo. E até completando a casa. Normalmente, eram pessoas que construíam em butirão, com os amigos, nos fins de semana, fazendo aquilo subir e com o apoio desses técnicos. Butirão é construir em conjunto. Sim, sim. Em conjunto, um ajuda o outro, outro ajuda o um, esse fim de semana no teu terreno, no outro fim de semana no meu, ou seja, para poder fazer por pouco dinheiro. Muito bem. A comida já tinha ficado lá para trás, mas apenas aparentemente, porque a primeira escolha musical, ou uma das escolhas musicais que a Tela Leão trouxe, tem a ver com comida e com um prato tão português. Conte-me lá de onde vem esta canção, este tema que vamos ouvir a seguir. Isso vem do tempo que eu fiz teatro como atriz. Sim. E participei de uma montagem do Fernando Pessoa. Foi o meu primeiro contato com o Fernando Pessoa, que me apaixonou. Então, era uma peça de teatro toda feita com poemas de Fernando Pessoa. E o Murilo Alvarenga, um compositor genial, que infelizmente morreu ano passado, ficou encarregado de criar músicas para os poemas do Fernando Pessoa. E ele conseguiu, na minha opinião modesta, encontrar em cada poema do Fernando Pessoa a música que estava lá dentro. Porque quando eu depois ouço cantar essa, eu acho que não podia ser outra. Sim, sim. É um samba de breque. Ele faz disso um samba de breque. Um samba de breque? É, que o samba de breque é que tem, num certo momento, um recitado. Exatamente. Para e recita um bocadinho aquilo. Um samba de breque que fala de dobrada. Dobrada à moda do porto. À moda do porto. A coisa mais inesperada que eu acho que poderíamos pensar ao ouvir uma canção com um poema do Fernando Pessoa. Exato. Muito bem. E esta canção foi feita então para essa peça? Para essa peça e depois tinha outra... Peça em São Paulo ainda. Foi em São Paulo, no Teatro Ruto Escobar. Foi montado lá. E o Murilo Alvaringa fazia todas as músicas. O Silnei Siqueira era o diretor. Aquilo era um trabalho conjunto para se fazer o roteiro. E o Adolfo Casais Monteiro esteve lá olhando um ensaio. E eu me lembro disso ter sido uma coisa super importante para nós. Isso foi nos anos 70, 71, 72, por aí, mais ou menos. Muito bem. Fernando Pessoa, poema de Fernando Pessoa, serviu para esta peça de teatro que a Tela Leão nos oferiu. E quem diria que podia virar, para utilizar uma expressão brasileira, virar canção, um samba de breque. Um samba de breque. Fascinante. Estávamos aqui a deixar já algumas pistas para este outro percurso, para além da menina que estudou Arquitetura e Urbanismo, esta ligação muito jovem também ao teatro e às outras artes que começam em São Paulo. Sim. Esse sentido ficou desperto muito cedo também para as artes de palco. Competiu com a arquitetura. Não foi depois, foi mesmo durante. Foi mesmo durante. E tanto que é assim que eu depois não consegui ter o meu diploma de arquiteta e trabalhar profissionalmente. Não cheguei a conseguir isso. Eu teria que ir aqui para a Universidade de Faro. Aqui para a Universidade do Algarve, sim. É, mas só tem paisagística. Mas eu estou com todos os meus papéis na Universidade. Um dia ainda vou terminar essa coisa. Porque falta tão pouco, tão pouco. E percebendo, conhecendo a tela Leão, acho que tem muito tempo para fazer isso e energia para dar esse passo. Mas entretanto, a partir daí, o teatro, numa fase inicial, mas depois toda a programação cultural, o mundo das artes passa a ser a sua vida. Ainda tem um interregno na publicidade. Ah, sim? Eu não tinha aqui essa nota. No Brasil? Sim, muitos anos. Eu fui assistente... Não me diga que também fez algum anúncio para a Coca-Cola, como o Fernando Pessoa. Não, não trabalhou para a Coca-Cola. Não, por acaso, a agência que faz a Coca-Cola, nunca trabalhei com essa agência. Ah, pronto. Meu então marido, na época, trabalhava. Eu conheci aquela turma toda lá da Coca-Cola, que era a Maca Nerekson. Não, mas eu trabalhei em duas agências de publicidade e depois em duas produtoras de publicidade, de cinema publicitário. O que é um grande aprendizado. Quem deu essa sorte, na minha altura, deu uma grande sorte, porque como a publicidade tinha dinheiro, a publicidade trazia toda a tecnologia, nova tecnologia, que depois o cinema usava nas beiradas, porque o cinema brasileiro também nunca trabalhou com muito dinheiro, nem era uma coisa de ter... Então era sempre meio secundária, mas quem estava... Nesse campo também somos irmãos, portugueses e brasileiros. Exato. E na publicidade você tinha a oportunidade de aprender a lidar com coisas de... É um campo criativo. Hoje em dia deve ser completamente diferente. Mas naquela altura era um campo criativo muito grande. E de liberdade? Ou tinha alguns constrangimentos nessa criatividade? Eu acho que o constrangimento é o produto, né? Pois, a que vendê-lo, não é? O produto em si. A que vendê-lo. Mas é por acaso, eu dei um bocado de sorte, porque eu trabalhei com alguns diretores que eram excelentes, muito bons, ganhavam prêmios em Cannes e tal. Eu fiz assistência de direção por alguns diretores com quem eu aprendi muito, muito, muito. E eram gente que faziam o que podiam para não mentir no que filmavam. Apesar de não ser, às vezes, possível. Porque quando você vai filmar, por exemplo, fazer um filme de sorvete, não, de gelado. Sim. Não dá para você filmar sem ele derreter. Você põe embaixo da luz e ele derrete. Então, você tem que aprender a fazer aquele que é feito com banha de porco, que imita. Põe banha de porco, põe as cores e aquilo é mexido de uma tal maneira que fica com a textura muito parecida, mas não derrete embaixo da luz. Ou seja, ao drabar o produto, pronto. Eu pensei que a tela leão ia dizer, tem que aprender a gerir o tempo, a trabalhar mais depressa. Estava aí, mas gente... Isso também, isso também. Isso vai de tal maneira que você aprende e fica assim até hoje. Muito bom. Mas há também aí a perspectiva nesse campo da criação publicitária, a perspectiva da escrita, da criação, da utilização da própria linguagem, imagino eu, não é? Das palavras certas para o sítio certo. Sim, isso para a área do pessoal. E depois, também num tempo em que custava extremamente caro você colocar um filme qualquer no ar. Pois. E então as coisas tinham 30 segundos ou tinham 15 segundos ou... Muito bem. No máximo um minuto e, claro, você tem que aprender um poder de concentração. Eu não fiquei muito com isso, nunca trabalhei nessa área, tanto que eu sou muito prolixo. Eu falo demais e eu acrescento e eu vou às voltas. Eu não tive esse treino. Aqui não está a falar demais. O que é demais é o seu currículo para caber aqui. Eu vou ler por alto. Está no seu Facebook. Quem quiser complementar esta conversa, a audição desta conversa com a Tela Leão, é fácil encontrá-la. Procurem Tela Leão, Guarani, Caiova, com K, P, IW, no V do Vai e vão encontrar um Facebook. E é também um lugar onde a tela vai todos os dias. Já percebi, há sempre coisas novas para dizer. Assim, rapidamente, o Instituto Musical de São Paulo, a Escola Pró-Arte também em São Paulo. Já aqui, o Instituto Musical o quê? Foi aqui um pequeno... Conservatório. Conservatório. O que é que... Aprenderam o quê? Algum instrumento? Piano. Ah, piano. Não foi voz. Não, pois, estava a tal menina que tinha tocado. Não, eu cantava em coro. Eu cantava em coro na escola. Sim. Na escola de freiras. Mas no conservatório aprendi piano. Ah, boa. Depois, roteirista e diretora artística da peça Filhos do Fogo de Deus. Isso já foi aqui. Já foi cá? Sim. É que eu ia tentar perceber, ia perguntar-lhe isso, porque eu tenho aqui a lista, mas sem datas. Sim. Quando é que é o salto para Portugal? Eu tinha ideia que era um bocadinho mais tarde que tinha sido. Portanto, aqui já foi com a partilha alternativa à associação. Não, teve dois momentos. Eu primeiro vim para Portugal com o meu primeiro marido, os meus filhos muito pequenos, para abrir uma empresa de publicidade. Mas ele era sócio do Henrique Espírito Santo e do Luiz Rocha. eles tinham, e abrimos com eles a Publifilmes, que passou a ser então uma empresa que fazia publicidade. Nós ficamos nessa altura só um ano. Fizemos vários filmes de publicidade, mas os clientes pagavam aquilo muito tarde, a gente acabou ficando sem dinheiro, tivemos que voltar para o Brasil. Depois a gente voltou para cá em 91, e aí desde então eu estou aqui. Desde 91. Desde 90? 91. 91. 1991. Ah, mas entretanto, aparece aqui a EGA que ia... Então, de 91 passo a trabalhar em Lisboa. Passo a trabalhar em Lisboa. Sim, sim. Veio com a perspetiva de ser mais uma temporada, ou já com uma perspetiva de ser uma mudança mais definitiva? Para mesmo de ficar aqui, teve momentos piores, momentos melhores, teve um momento que eu tive que voltar para o Brasil para trabalhar, mas ficou aqui o meu ex-marido com os meus dois filhos, porque estavam na escola, não dava para ficar tirando e pondo, senão eles acabavam perdendo o ano. Então, eu voltei a trabalhar em publicidade no Brasil para sustentá-los aqui, enquanto ele ficava aqui. Então, esse foi um tempo um pouco maldito, né? Boa, muito bem. Terminou em fim de casamento e tudo bem. Percebo essa perspetiva. E depois voltei para cá e aí fui ficando, fui ficando e aí já estava separada, às vezes com os filhos, às vezes com... não, às vezes cada um foi para o seu lado e com um novo marido. Estava aqui... e com um novo marido? Sim. Sempre... e sempre com este pé entre Portugal e o Brasil, estava aqui a vir-me à cabeça, parece uma rumaria, não é? É, sim. E lembrei-me, porque há aqui uma rumaria que vamos ouvir a seguir. Também. Então, e esta escolha porquê? Porque é que... O que é que lhe diz esta canção? É... Élis, vamos ouvir Élis. Ter vivido em São Paulo, onde está a Nossa Senhora Aparecida, né? Ter conhecido um pouco de perto e ter conhecido o Renato Teixeira, também de perto. Ele namorava com uma amiga minha, então eu conhecia ele pessoalmente. E a música é muito emocionante. E é a música predileta do meu marido, Rudolf Engländer, que é um holandês que adora essa música. Então, é um bocado... Adora a música? Ou agora já adora... Ele já percebe português? Quando se casaram, namoraram, ele falava português? Ele continua... Não, não. Nosso casamento ainda é em inglês, porque ele estuda português, fala muito melhor que eu. Eu jamais conseguia aprender holandês. Eu fico tentando também... É que eu estava a perguntar isto, Tela Leão, porque a Romaria é uma letra que, sendo em português, tem tantas expressões, tantas palavras brasileiras, que mesmo para os portugueses há coisas que não são compreensíveis. Temos que ir ver o que é que significa. Sou caipira, por aí fora, não é? Pois é que agora estava-lhe a perguntar se... Mas, entretanto, a Tela Leão já explicou ao seu marido o significado de cada um. E também essa coisa de morar em São Paulo, porque essas palavras... É uma canção paulista. É uma canção paulista talvez não da cidade de São Paulo, mas do estado de São Paulo. Caipira é uma pessoa que nasceu na roça. Sim. Que nasceu fora da capital. É caipira. Mas é uma canção de cidades. Cidade Pirapora. Pirapora, sim. Pirapora, exato. Senhora de Aparecida. Aparecida é a Nossa Senhora, que apareceu no Rio e depois se fez a... Muito bem. A igreja imensa dela e a cidade de Aparecida ficou sendo a cidade de Aparecida por causa dela. E agora com esta canção que é conhecidíssima, se calhar vamos ouvi-la até de uma perspectiva um bocadinho diferente depois destas pistas que a Tela Leão aqui deixou. Tela Leão, já estamos em Portugal na nossa conversa, que já há pouco nos explicou isso. E então há aqui a passagem para os teatros, para o teatro, para a criação. Depois vem a SGA, que há de vir aí a Expo 98. Conte-me lá como é que foi este caminho. A Expo veio primeiro. A Expo veio primeiro. Sim. A minha primeira aventura aqui nesse mundo do espetáculo foi na FIT 94, que era um festival internacional de teatro em Lisboa. E eu consegui um trabalho como assistente de produção da Conceição Cabrita. Depois foi diretora de produção do Teatro Nacional, é uma pessoa muito conhecida no meio e virou a minha melhor amiga em Portugal. E ela diz de vez em quando, eu tive que te aturar, porque eu fui obrigada a aceitar a brasileira que vinha trabalhar comigo. Não era uma coisa assim, não foi escolhido por ela. Mas aí acaba que a gente se deu muitíssimo bem trabalhando juntas e descobrimos que tínhamos ali muita... Alguém que vos juntou, se calhar, teve essa perspicácia de perceber, conhecendo-lhe uma e outra. Talvez. Pode ter sido só sorte, não é? Mas pronto, mas parece que não. Foi a Rosi Burguetti, na altura, que era a produtora do FIT Internacional. E pronto. E a minha tarefa nessa altura era ir buscar pessoas no aeroporto. Era da welcoming. E foi por aí. E a Expo 98, como é que aparece esse convite para a diretora adjunta da programação cultural na Expo 98? Na Expo 98 também vem... Não especificamente de um país ou de uma área, de toda a Expo. Olhar de uma forma mais global. Era isso que fazia o... Foi a programação dos países participantes que não lusófonos. Ah, sim. Portanto, havia uma área mais específica. Sim. Então, eram os outros todos. Sim. O que, para mim, foi uma sorte, porque eu dei a sorte de, então, ter uma experiência a mais fantástica da minha vida. Eu, como tinha trabalhado com a Conceição Cabrito, e ela foi contratada para ser diretora de programação pelo João Brits, e ela me chamou para fazer os países participantes, porque eu dominava muito bem o inglês. Nessa altura, foi em 96, quando se formou o primeiro grupo para trabalhar as coisas da Expo, ainda não tinha muita gente que acreditasse na Expo e que quisesse ir trabalhar lá. E essa foi a minha sorte. Só sobrou para mim, como brasileira recém-chegada, por causa disso. Eu acho que o projeto foi pensado de uma forma tão grande, tão intensa, que muita gente teve essa dúvida, até muito perto. No começo, sim. No começo, exatamente. No começo, sim. Depois, eu acho que... Até pela própria transformação daquela zona de Lisboa, e vivi isso também, porque estava em Lisboa. Ninguém acreditava que aquela enorme lixeira, se pudesse resultar, que ia ficar pronto também, não é? Que ia ficar pronto. Exato. Mas tinha um Ege Ferreira, que era o homem do sonho, o do máximo sonho, e que sabia que aquilo ia acontecer, não é? Ele tinha certeza absoluta e ele juntou em volta dele, e ele, claro que passava isso para as pessoas todas. Porque a certeza dele era a nossa certeza também. Apesar de a gente ter vacilado e teve momentos, o departamento de animação, que era onde eu estava, era imenso, tinha quase 800 pessoas ali entre todos os palcos e todos os programas e etc, etc. Era muita gente trabalhando. E teve um tempo que deu aquela enfraquecida das pessoas acharem que não iam conseguir, aí o João Brites fazia umas reuniões, vamos falar disso e vamos não sei o quê. E eu me lembro de, numa delas, eu ter levantado e ter dito uma coisa assim, olha, eu não entendo por que vocês estão com esse medo, porque os portugueses chegaram no Brasil, desceram de um barquinho, olharam para a Serra do Mar, que era uma coisa enorme, e falaram vamos subir, e subiram, subiram, escalaram, foram lá para dentro e fundaram São Paulo, lá longe, e fizeram isso tudo carregando os burros, pegavam no burro, levantavam o burro em cima. Então, o primeiro caminho de Santos até São Paulo, pronto, tem uns pedacinhos de pedra, assim, colocados aqui e acolá, mas tem momentos que você tinha que içar mesmo, as coisas eram içadas de um patamar para o outro, porque não dava para fazer a subida. A concretização da Expo 98 até hoje tem essa faceta muito interessante, que foi construída não só por portugueses, claro, por gente de muitos outros países, mas ficou como, é um exemplo até hoje, nós fizemos a Expo 98, portanto, também conseguimos fazer outras coisas, não é? Sim. É um belíssimo exemplo. Antes que o tempo fuja, mas a conversa depois vai continuar, vamos para uma terceira escolha da Teleleão, no que diz respeito à música. Conte-nos, apresente-nos. Essa já é o meu trabalho agora em Itavira, esse é fruto desse trabalho em Itavira, que esse ano está no seu nono ano de realização, que é esse festival, a Festa dos Anos de Álvaro de Campos, que eu comecei a fazer com uma grande teimosia em 2015, a convite do então presidente da Casa Álvaro de Campos, que me desafiou, porque ele resolveu que ia fazer a festa... A Casa Álvaro de Campos, que existe há mais de 55 anos, sempre fez essa celebração, com a professora Tereza Rita Lopes, organizavam coisas de estudos e tal. E o Carlos Lopes resolveu que, nos 125 anos do Álvaro de Campos, tinha que fazer uma festa, a armação do artista, do Vitor Correia, também fazia todos os anos uma peça de teatro, e ele me pediu para tentar programar uma coisa que aumentasse as participações. Então, eu fui juntando essas pessoas num programa só, e em 2015 a gente fez um primeiro programa que já incluía as escolas e o trabalho com as escolas e as associações, os artistas que quiseram vir e as coisas que eles torceram, e fizemos um primeiro programa. E depois, em 2016, 2017, a gente deu sorte do 365 Algarve com a Dália Paulo nos ter dito ok, nós vamos apostar em vocês. Depois a gente passou um bom período quando o 365 não nos quis mais, vai tentando sobreviver Isso aí houve um momento complicado. Até que a cidade nos adotou e vem dando apoio, e há dois anos atrás, em 2021, a gente conseguiu um apoio da DG Artes. Nesse momento que a gente tem esses apoios financeiros, aquilo dá um salto. Então, uma das coisas que eu sempre tentei colocar nessa programação foi os artistas locais criando a partir de Fernando Pessoa, e criando coisas novas, e a gente conseguindo palco, conseguindo lugar para mostrar essas coisas. E essa música é uma das que foi composta nesse momento. A gente já tem 12. Esse ano a gente pode lançar um disco de diferentes compositores. Nós já conseguimos fazer seis vídeos com o Garantir Cultura, nos deu dinheiro para fazer seis vídeos com seis dessas canções, mas já temos outras seis canções gravadas, já temos gravadas 12 canções que a gente vai tentar ver se esse ano que vem a gente consegue lançar de alguma maneira. Portanto, vamos ouvir um poema de Albert Campos, todas as cartas de amor são ridículas, conhecem-nos, mas numa versão de fado, não é? Não é bem de fado, não é bem de fado. Tem um cheirinho, não é? É do fado tropical, é do grupo fado tropical, que o pessoal logo reconhecerá, que é uma belíssima mistura, uma beleza. Já tínhamos um fado tropical do Chico também, que o Carlos do Carmo também abraçou, mas é um português que ouça isso, não sei se é para o saudado ou não, vai-nos ser arafado. Vamos ouvir este tema. Se calhar é uma estreia mundial, para além das pessoas que o ouviram e viram no momento, se calhar é isto, não sei se anda a passar em algumas rádios daqui do Algarve, na Rádio Gilão, passou poucas vezes ainda, mas acho que é a primeira vez, não é uma beleza? Eu acho uma beleza, eu trabalho desse pessoal, aliás de todos eles, nem posso falar de quem digo, mas esse é o mais engraçado. Tela Leão as trouxe nos Álvaro de Campos, um dos momentos da festa dos anos de Álvaro de Campos, desta festa que se prolonga por vários anos, não é? E vai continuar, não é só num momento, num dia, já atravessou vários anos, e é ao longo do ano todo. Não, ela acontece de 15 de outubro, dia de nascimento do Álvaro de Campos, até 30 de novembro, que é o dia da morte diferente pessoa. Não tem um pouco mais de trás, não, não, é nesse período. A festa mesmo acontece nesse período, a gente faz uma entrada, no dia dos anos, faz ali o começo da história, normalmente com banda, com banda, porque tem que ser, não tem país ibérico que não tenha banda quando começa uma coisa bonita, não é assim? Então, a banda faz parte. E agora, e termina com o velório. No dia 30, a gente faz o velório de Espírito Presente, que na verdade é só a desmontagem da exposição das escolas. Sim, sim, sim. Então, ela foi esticada assim, dessa maneira, para poder dar tempo dos estudantes, os professores trabalharem com os estudantes no início do ano escolar e ter um material para expor nas duas últimas semanas de novembro. Então, a gente depois compôs. E nesse momento, ela está começando a ficar curta, porque tem muito mais gente querendo participar e trazendo projetos e fazendo propostas e bares e restaurantes que vão pagando artistas para serem eles a fazer. Exatamente. E a coisa vai tomando... É uma iniciativa, eu já percebi isso, assumida por toda a cidade, por todo o conselho, até as pessoas vão assumindo os pontos. E as pessoas assumiram, vão assumindo isso, isso é muito interessante. E, portanto, nesta altura, a festa terminou, na altura em que, eventualmente, estejam a ver esta conversa, a festa terminou por agora, mas não termina. Este conceito vai continuar, não é? Sim. Como é que é? Para vocês é também um desafio. O que é, para além da Tela Leão, a equipa é grande para fazer isto? Ela é dividida em várias associações, por isso é que ela fica grande. A minha equipa, esse ano, fui eu e o Vinícius Almada, meu filho, que faz a parte gráfica e que faz as imagens do ano. Na partilha alternativa. Quando eu tive o apoio, outros apoios, eu consegui ter uma equipe um pouco maior e ter assistentes e tal. Mas como, depois, cada associação que participa faz a sua própria produção, a gente aí consegue. Eu tenho um diretor técnico também, que é o Estelmo Barbosa, que vai dando os apoios que é preciso, a gente tem o apoio da Câmara, que sustenta as associações nesses projetos que fazem e também dá algum apoio técnico nos dias. Então, a gente vai fazendo com os minimais. Por enquanto, a gente consegue, porque também trabalhamos em espaços não convencionais, pequenos. e toda a nossa produção é muito simples. Ela é sempre muito simplificada, exatamente para ser possível. Mas os concertos e os conteúdos são riquíssimos. Tem sido bom. E vocês têm tido concertos e coisas notáveis. Estou a lembrar-me daquele projeto único que os privilegiados puderam ver e ouvir, eu consegui lá espreitar. E é apenas um pequeno exemplo de muitos outros que poderíamos dar, aquele concerto da Dulce Pontes com Maria João na igreja, que foi qualquer coisa do único. Acho que foi mesmo emocionante, não é? O que, como exemplo, e há muitos outros, procurem aí a programação, é fácil de encontrar, Festa dos Anos de Álvaro de Campos, para perceber. Dá para perceber também que cada vez que vocês querem trazer alguém, convidam, apresentam minimamente o projeto e a recepção é boa, porque o projeto é, de facto, fascinante. Sim, delas duas é uma coisa... Eu tive a grande sorte de ter proposto isso para elas na Expo de Zaragoza. Sim, onde a Tela Leão também esteve. Aliás, só de parênteses, para fecharmos isto, estávamos a falar da Expo 98, mas a Tela foi diretora de programação do Espaço Português, na Expo Zaragoza de 2008, e esteve também numa outra Expo de Anóvar, em 2008. Exatamente, pronto. Já é perita em Expo, em Expo. Mostrar Portugal nas Expo. Mas estava a dizer que esse projeto foi... Foi no dia de Portugal, na Expo de Zaragoza, elas tinham concertos nesses dias, e eu resolvi pegar a canção que o Murilo Alvarenga tinha composta, eu também tinha cantado, que noite serena, que é um fado, que noite serena, que lindo, e pedi para elas cantarem juntas, e elas nunca tinham cantado juntas na vida. Eu lembro-me delas ferirem isso. E aí fizeram esse momento cultural da cerimônia do Dia de Portugal, e era só essa canção que elas cantaram, e o Mário Laginha no piano. E aquilo foi tão bonito, tão bonito, tão bonito, que agora, esse ano passado, que eu consegui apoio da Dejartes, eu as convidei a virem fazer, e aí, claro, estender para um concerto inteiro, e mais variado, essa... Ninguém pensa muito, como é que vai juntar a Maria João do Jazz com a Dulce Pontes, não é? Claro. Mas elas não casam bem? Casam bem, você esteve lá. Muito bem. Tela Leão, fale-me um bocadinho, porque se fale-me um bocadinho, temos aqui algum tempo agora, para conversar a propósito da sua associação Partilha Alternativa, que é uma... Eu acho que a Tela Leão tem muitas meninas nos seus olhos, mas esta é uma delas, vou usar esta expressão muito portuguesa. O que é que faz exatamente a Associação Partilha, que se chama Partilha Alternativa Associação, é assim por esta ordem. Exato, é. Sim. Ela, a Partilha Alternativa, eu fundei justamente para poder fazer a Festa dos Anos de Álvaro de Campos, e para poder, a partir dela, tentar conseguir apoios, porque depois de... Chegando aqui, no Algarve, eu fui confrontada com esta realidade, que é a realidade cultural... Já agora, desculpe interromper aqui, não gosto de fazer isso, mas não se perca. Como é que vem parar a Tavira e o Algarve? Essa foi uma coisa estranha, porque... Primeiro eu vim como assistente do primeiro que ia ser comissário de Faro Capital Cultural, o engenheiro Antônio Lamas, quando foi convidado, foi o primeiro a ser convidado a ser comissário da Faro Capital Cultural, e perguntou à Simoneta Luz Afonso, que tinha sido minha chefa em Anover, e ela me indicou para ele, para eu ser assistente dele. Então, vim pela primeira vez com ele aqui, ao Algarve, e nós andamos por aí, por todas as terras, fazendo levantamento, existia um levantamento da Secretaria de Cultura, na altura, ou era ministério já, já não lembro, teve ministério, depois virou secretaria, voltou a ser ministério. Não é importante agora, sim. Não é importante. De qualquer maneira, dos espaços culturais existentes. Foi nessa altura que foi feito o Teatro de Faro, ainda não existiam muitos espaços feitos, formais e tudo, mas existia uma base de dados que só trazia esses espaços, os espaços formais, e, portanto, você olhava para aquela base de dados e tinha uma impressão errada de que o Algarve era um grande deserto cultural. Mas, na verdade, o que acontecia, e aí a gente fez um levantamento, que depois entregou para o próximo comissário, que foi de todos os espaços que eram usados no Algarve inteiro para se fazer as coisas, que eram os espaços que se usam até hoje, que são, pronto, a igreja, é o pátio... Exato, exato, há muitos espaços. ...que são usados culturalmente, mas, por acaso, não estavam naquela base de dados nessa altura. Organizei, foi o meu trabalho nessa altura, foi organizar esses dados, que era para o professor Antônio Lama, e depois a gente entregou, quando ele não ficou, nem eu. E daí ter vindo para o Algarve. Não conhecia o Algarve, Tela? Não, no tempo que morei em Lisboa, não. Não conhecia o Algarve. Já se deixou conquistar pelo Algarve, entretanto? Agora, sim, sim. Mas tive um aprendizado difícil, porque eu vim parar em Tavira, porque eu recebi um convite para vir trabalhar em Tavira, depois de ter terminado um trabalho em Lisboa. Só que cheguei aqui e não era de verdade, não existia... A pessoa que me convidou não podia me contratar, eu não tinha esse poder. Uau! E eu já tinha feito a mudança. Eu depois ainda fiquei um tempo morando aqui já, mas trabalhando em Lisboa, porque eu fiz a Expo de Saragossa, eu já morava aqui. Quando eu fiz a Centenário da República, eu já morava aqui, eu pegava o trenzinho, ia para Lisboa, passava uma semana lá e depois, no fim de semana, voltava. Já foi um bocado assim. Até que, com esse convite do Carlos Lopes para fazer essa festa em 2015, eu resolvi abrir a associação para criar uma base para mim e, com essa associação, poder ir procurar apoios financeiros para essa base existir. Enquanto isso, me aposentei, um salário mínimo daqui, outro salário mínimo do Brasil. E foi assim. E fiquei segurando as pontas e com a partilha alternativa, que não tem uma vida assim muito constante também. Eu passo o tempo todo tentando conseguir e fazendo projetos e tal. Mas a sua associação, de que falávamos, está concentrada agora só na Festa dos Anos de Alva de Campos? Ou pode avançar para outros projetos, já que tem também aqui um know-how adquirido, não é? Sim, a gente vai fazendo outras coisas. Quando vai conseguindo apoios ou então concorre, nós concorremos ao Viva Primavera, que é um programa da Câmara de Itavira. E no começo do ano fazemos sempre um programa, alguma coisa para o Viva Primavera. E vamos tentando dinheiro para fazer filmes, porque a gente já fez uns curtas-metragens aqui para a festa e tem alguns projetos que precisam de mais apoio para conseguir se fazer. Vamos ver? A gente vai tentando. Sim. Vai concorrendo. Depois se vai dar ou não, não sei. Mas não deixamos de tentar. E a Tela Leão tem consigo, ou tem trazido até si, por exemplo, jovens, para os seus projetos culturais, porque é uma espécie de escola também de programação cultural poder trabalhar, nomeadamente com a sua associação, criar... Sim. Eu não posso dizer que eu tenha conseguido muito, mas trabalhei com alguns jovens nesses momentos, porque eu tenho uma coisa que me torna difícil fazer isso. Eu não gosto de pedir a ninguém para vir fazer estágio gratuito. Sim, isso é terrível. Eu sou contra estágio gratuito. Estou completamente de acordo com todos os estágios. Eu só poderia trabalhar com alguém e passar se fosse gratuito. Quem vai fazer um estágio, ou seja, em que área for, está a substituir um trabalhador ou está a substituir um trabalho, não é? Então, eu só tive jovens contratados quando eu consegui o apoio da DG Arts, por exemplo. Aí eu consegui montar uma pequena equipe, aí essa equipe trabalhou comigo. Mas o pessoal vai se organizando também em associações. E como a gente trabalha juntos nas coisas, você sempre tem como ir passando também um bocado. E o fato das escolas terem aderido ao projeto a essa altura, você vem desde 2015, em nove anos, já tem gente que já terminou a faculdade, participou do primeiro e agora já é formada em alguma coisa, em algum lugar. E como essa adesão está crescendo, a esperança é que também apareçam os jovens que vão se interessar em dar continuidade a isso. E que a coisa então comece a virar. Esse ano, quer dizer, eu faço de motor ali, mas é porque eu gosto, não é porque ninguém me manda. E o teatro e as produções noutras áreas têm de vez em quando saudades de ensinar uma peça, agarrar em atores, criar ou numa companhia que eventualmente exista? A gente vai fazendo, né? Eu fui fazendo aqui no Algarve. Já fez? Não tinha essa notícia. Com a Almaçará, por exemplo, com a Almaçará eu fiz Conta-me Outros Fados, que era o Pedro Ramos do Almaçará com uma bailarina brasileira e uma cantora de fado, que hoje em dia é psicóloga, a Catarina. A Catarina está voltando para a música e está voltando a cantar. Mas a gente fez e viajou um bocado aqui pelo Algarve com isso. Depois fiz Vila Lobos em Movimento com o Josué Nunes e uma bailarina brasileira. E era a historinha, uma historinha do Brasil, uma mini historinha do Brasil, através de coisas do Vila Lobos, que a gente também conseguiu apresentar em vários lugares. E sempre tem a oportunidade, vou fazendo coisas para a Festa dos Anos, por exemplo. Já está pensada a próxima? Ou agora é um tempo um bocadinho de descanso e de repouso desta que terminou? Não, não. A próxima é um filme. É um filme? É. Uma longa metragem ou uma pequena metragem? Não, não. Isso ainda não ouso. Ah, não pode. Não, é um curta metragem, mas é baseado já numa experiência que a gente fez e tem a ver com o Fernando Pessoa e Garcia Lorca. Sim. É colocar o Fernando Pessoa e Garcia Lorca com as suas odes confrontadas. Muito bem. A gente já juntou as odes. Não quero estar aqui já a desvendar a música. Você tinha perguntado uma coisa do Filhos do Fogo de Deus. Ah, sim. Exato lá atrás. Uma experiência. Exatamente. Essa foi uma experiência já em Portugal. Já em Portugal. Os Filhos do Fogo de Deus. Sim. Que trabalho foi esse? Baseado numa tradução que eu tinha feito no Brasil, tempos atrás, de um livro de um historiador americano, Robert Conrad, que tem esse título. Esse título é de um sermão do padre Vieira. Os filhos do fogo de Deus são os escravos. E ele, num sermão dele, se refere aos escravos como os filhos do fogo de Deus. E esse historiador juntou documentos sobre a escravidão no Brasil, Portugal, Brasil, e documentos reais. E ele organizou um livro de uma tal maneira que, a partir dos textos desse livro, sem muita dramaturgia fora isso, juntei um ator branco, um ator negro, também músico, isso já foi aqui feito no Algarve, e esses textos e poemas. E poemas, alguns do Álvaro de Campos, alguns terríveis, que você lê aqui e lhe fala bolas. Mas, realmente, você é um escravagista, seu coiso, concluível, não sei o quê. Coisas muito chocantes mesmo, que você coloca em debate, mas não dá para debater isso. A história era diferente, o mundo era diferente, não dá para você debater essas coisas. Mas, de qualquer maneira, nos filhos do fogo de Deus, essa realidade é mostrada através de textos que são documentos históricos. E aquilo acabou ficando interessante, entremeado com música e tal. A gente fez em frente ao mercado dos escravos em Lagos. Em Lagos, sim. E foi muito tocante, foi muito tocante. Tela Leão, gostei tanto desta conversa, obrigado por ter vindo. Estamos aqui pertinho, estamos a gravar esta conversa aqui na Antena 1 em Faro, pertinho aqui de Tavira. Uma cidade lindíssima, Tavira. Pois, é verdade. Uma cidade muito acolhedora. Obrigado.